Qual é a rua mesmo, Felipe Garrafa? Rua Aurélio Neves, em Santo André, muito próxima Zona Leste. Meu Deus do céu, será que tem? Olha, pegou fogo na casa. Ai, será que tem gente ali dentro? Tomara que não, hein? Tomara que não, tomara que não. Veja as imagens aí. O pessoal tá conseguindo dominar o fogo ali. Mas tem muito fogo ali do lado, tem muito fogo ali do lado. O pessoal tá tentando apagar em Santo André a imagem ao vivo do Takemoto e Senna. O Corpo de Bombeiros foi avisado, mas eu não sei se já tem alguma divisão do Corpo de Bombeiros indo pra aí. Deixa eu ver, abro um pouco a imagem. Não tem ninguém que apareceu ali em cima. Talvez não haja mais ninguém dentro da casa, mas não sei. Tô preocupado, hein? Será que tem gente dentro da casa? A casa do lado, o pessoal deu no pé, né? A casa é geminada, o pessoal deu no pé. Aliás, a outra também é geminada. Tem um corredorzinho ali no meio, não, mas é geminada ali, ó. É geminada também, ó. Meu Deus do céu, uma casa colada pra outra. Ih, rapaz, olha a fumaça. Ô, Garrafa, cê sabe que o Corpo de Bombeiros tá indo pra aí, Garrafa? Eu tô em contato agora com o Corpo de Bombeiros da Terno. Eles tão chegando aqui, pegando a localização e vão mandar uma equipe agora pra lá. Então chegou agora no Corpo de Bombeiros essa informação. Tomara que sim. Vamos esperar pra daqui a pouco ver.